Eu olho pra você e me sinto em casa. Não há outro lugar no mundo que eu deveria estar, se não aqui, na sua frente, para te dizer que eu aceito viver o resto da minha vida com Jesus. Te quero sempre ao meu lado, nos momentos bons e nos momentos ruins também. Porque sei que com você, comigo, tudo vai ficar bem. Amo seu jeito forte, amo sua sinceridade diária, amo seu companheirismo, amo como você sempre me apoia, amo a forma carinhosa que você sempre me trata e trata a todos que você ama. Prometo cuidar de você, prometo te fazer a vida mais feliz desse mundo. Te amo. Que baile é esse que tá maior do mundo? É o Jair Smith dando o DK no suço. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim.